Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje vamos conhecer um produtinho incrível da marca Unipega, a espuma limpa tudo. Acompanha aí! Fala pessoal, beleza? Hoje então a Casa dos Parafusos vai mostrar pra você esse produto fantástico da marca Unipega, a espuma limpa tudo. Um produto desenvolvido especialmente pra remover sujeiras mais profundas em diversos tipos de superfície, de forma muito rápida, de forma muito fácil, de forma muito eficiente e rápida, sem esforço principalmente. Como que ele funciona? Você aplica esse produtinho, é uma espuma, é uma limpeza a seco, esse é um dos diferenciais que a gente já apresenta aqui pra vocês, é uma limpeza a seco. Você vai aplicar, vai aguardar 30 segundos e depois você vem com um pano e remove toda aquela espuma, com aquela sujeira. Esse produto aqui foi feito principalmente pra aqueles produtos, aquelas superfícies que são laváveis. Você pode utilizar em estofados, você pode utilizar em almofadas, diversos tipos de superfície que podem ser beneficiados com as qualidades que essa espuma pode trazer aí pra você. Ela vai limpar, vai restaurar a cor original aí da sua superfície. Produtinho show, barato, que não tem muito o que falar, a não ser fazer uma demonstração. Aonde que a gente vai demonstrar? Um tênis. Vamos limpar um tênis. Bora lá! Wallace, veja bem a situação aqui do tênis. Rapaz, aí também não foi milagre, mas vai deixar um cheirinho gostoso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Paninho seco, paninho limpo e vamos. Aí pessoal, olha o resultado, tirou bastante sujeira, né? É um tecido azul aqui, talvez seja por isso que seja difícil de identificar. Mas a parte branca aqui, ela ficou mais branquinha, é o tanto de sujeira que ela tirou. Aí pessoal, esse é o resultado, sujeirinha encrustida nesse tênis que não era limpo há um bom tempo. Produtinho bem show, que vai funcionar aí pra limpeza aí de diversas superfícies. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo de hoje. Se gostou, dê seu like aqui no canal, compartilha aí com seus amigos, se inscreva aqui no nosso canal. Aqui nós temos conteúdo semanal pra você que é amante do mundo das ferramentas. Valeu! Ser beneficiada com os benefícios, pode falar isso? Beneficiada com os benefícios dessa espuma. Não, sem benefício, sem benefício. Não sei. E aí E aí E aí Obrigado.